Representando a Câmara de Vereadores no evento, que aconteceu na sede da igreja no Parque Itália, o vereador professor Alberto do Democratas avalia o crescimento da igreja no Brasil e na cidade. O crescimento da igreja se deve à simplicidade do evangelho. Nós não temos uma liturgia muito elaborada, mas nós temos vida na palavra. Então, o nosso culto é muito simples. Ele é um culto de acordo com os parâmetros da Bíblia, baseado nos cinco pilares da reforma. Sobre o pastor Paulo Freire, o vereador só tem elogios. Desde quando ele chegou em Campinas, ele iniciou um trabalho de inclusão social enorme. E prova disso é um instituto que nós temos no Monte Cristo. Na época, o bairro era extremamente violento e sem condições alguma. E o pastor Paulo, ao chegar, tomou conhecimento daquela realidade. E imediatamente começou a fazer uma atividade social muito forte, muito consistente. O pastor Paulo Freire apresenta detalhes do trabalho social que implantou em Campinas e que pretende ampliar esse ano. Nasceu o projeto do Instituto Paulo Freire. Foi um projeto que nasceu no meu coração para cuidar de crianças. E nós temos 98 crianças aqui no Parque Osiel, que a gente cuida. Há três refeições por dia, tem reforço escolar, aula de música e uma opção de atividades para as nossas crianças. E a nossa intenção é realmente expandir essa ação social. Não somente ficar com as crianças, mas também temos um projeto para os pais. O pastor fala também sobre o centenário da Igreja Assembleia de Deus, que será comemorado com o batismo de 100 mil fiéis no mês de junho. A Assembleia de Deus, com esse crescimento que tem no Brasil, nós somos hoje no Brasil um pouco mais de 18 milhões de membros. Então a igreja durante todo esse tempo cresceu demais. E agora, um batismo com esse número de pessoas, para nós é uma vitória. O vereador José Asleste do PT fala da importância da Igreja Assembleia de Deus em Campinas e do trabalho social realizado pelo pastor Paulo Freire. O pastor Paulo Freire, uma liderança religiosa importante da Assembleia de Deus, uma igreja, um grupo de religiosos que tem uma preocupação social com a melhoria da vida das pessoas aqui na Terra. Naturalmente, o papel da religião que é com a vida no céu, mas nesse caso falando também do pastor Paulo Freire e sua obra social, suas atuações aqui na periferia de Campinas, muito importante. Para homenagear o centenário da igreja, o pastor Paulo Freire protocolou na Câmara dos Deputados um requerimento de solicitação de sessão solene, que contará com a participação de líderes nacionais da igreja e de outras denominações. Obrigado. Obrigado.